Duas perguntas me motivaram. Quando veio o tema, eu pensei, o que é que nós precisamos refletir? Porque vamos falar de casamento e união estável, que são dois temas que me são afetos, que nos instiga a conhecer esses dois institutos. Então, quais são os dois eixos aqui? O reconhecimento e efeitos no Brasil de um casamento ou união estável realizada no estrangeiro. E por outra perspectiva, essa a mais difícil, na minha perspectiva, que é o reconhecimento de efeitos e efeitos do estrangeiro de casamento ou união estava realizada no Brasil. Porque aqui, neste segundo ponto, vai depender de onde estaremos, de que país estaremos, e uma série de questões, até mesmo da própria lei do país, onde nos interessa perguntar. Então, vamos trabalhar nessas duas questões. E aí, a gente precisa retomar o nosso ponto inicial, sempre, a questão da natureza jurídica destes relacionamentos. sigo sempre insistindo nisso, porque nós estudamos muitos efeitos, nós estudamos como fazer, todos nós fazemos, ou acompanhamos, ou orientamos a fazer uniões estáveis, e sabemos como se faz um casamento, mas a importância da natureza jurídica do que estamos estudando. E aqui, eu não tenho dúvida de que o casamento é um negócio, e veja, quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de um instituto jurídico milenar que nós vamos encontrar em boa parte dos países ocidentais e até orientais. Nós temos o casamento já muito consolidado, gente, desde a antiguidade, desde a Revolução Agrícola. então não é algo que não é de nosso conhecimento, passa em muitos lugares a mistura e houve a origem na religião ou não, nas questões do casamento. Por isso, é muito mais fácil, nós vamos ver ali ao final, quando nós queremos alguns efeitos jurídicos, a gente trabalhar com o casamento. Aqui no Brasil, nós temos uma peculiaridade, e semana passada estávamos em Blumenau, Santa Catarina, num evento de direito de família também, e depois do evento, em conversa, estávamos conversando, um almoço com o doutor Mário Delgado, e ele ainda disse, a nossa união estável é peculiar, é única. O nosso modelo de união estável é no Brasil. O que nós encontramos no exterior e o que eu compartilho com vocês de quando acompanhei eventos internacionais no exterior é que o modelo que nós utilizamos não é parecido com nenhum outro no mundo. Nós adotamos como maioria na união estável a teoria do ato-fato-jurídico. Como é que nós vamos fazer, primeira pergunta, primeira dificuldade, como é que nós vamos fazer para isso ter reconhecimento ou ser acolhido por um outro país? Por mais que, no Brasil, nós tenhamos, nós estamos caminhando cada vez mais para equiparação à recente modificação legislativa na lei de registros públicos, permitindo expressamente o acréscimo do nome, por exemplo, na união estável, acabando com um debate que poderia se levantar, nós estamos cada vez mais equiparando os efeitos, mas tem a mesma natureza? É ato-fato. Observei que, em boa parte dos países, eu acompanhei em Amsterdã uma apresentação de uma professora italiana sobre a lei italiana, falando da importância de se fazer contrato para que se tenha efeitos, acompanhei depois em um outro evento norte-americano, um debate, inclusive, para formular uma lei uniforme norte-americana sobre o reconhecimento de efeitos de coabitação, o nome não é união estável, e todos eles, entre outros países da Europa, todos eles falavam ou reconheciam efeitos para a união que decorria de um contrato. A união sem contrato algum, como nós temos no Brasil, é união livre, sem efeitos. Aqui é que nós temos efeitos. Aqui é que eu não preciso de contrato. Então, já começa por aqui a primeira dificuldade de como nós vamos impor, quando eu vou a um outro país estrangeiro, o reconhecimento desta união nos mesmos moldes do Brasil. Então, começa, por isso, começa com a natureza jurídica. Não sei se todos vocês leram, acho que foi em 2020, tem uma publicação na revista do IBDFAM, do professor Marcos Bernardes de Melo, rediscutindo a natureza jurídica da união estável e questionando se não deveríamos trabalhar com ela como negócio, contrato, manifestação da vontade. É uma pergunta, é um questionamento, uma reflexão, porque a teoria do ato-fato nos tira, de uma certa forma, a manifestação da vontade. Porque, independente se eu manifestei ou não, pode ser reconhecido se eu vivenciei. ainda há muito a amadurecer, dado inclusive a proporção que a união estável tem no nosso país, e estou ansiosa pelo próximo censo para saber se já viramos, porque toda plateia que eu pergunto se tem, vocês acham que tem mais união estável casamento, eu sempre recebo a resposta de união estável, o que ainda não se confirmou pela estatística geral do Brasil, mas talvez se confirme no próximo censo, se nós temos mais ou não neste modelo. Pois bem, vamos trabalhar agora com algumas questões práticas a respeito do reconhecimento aqui do casamento, deixa eu botar o óculos aqui, perdão pessoal, eu adoro falar com vocês sem óculos, mas aqui a gente precisa. Todos vocês já conhecem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o primeiro passo para que a gente possa identificar a aplicabilidade do direito de família, que é pelo domicílio, a regra geral que nós temos, a lei do país em que a domiciliada determina as regras do começo, fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família. Da mesma forma, iniciando agora, pensando no casamento estrangeiro e seus efeitos no Brasil, vindo para este caminho. O próprio Código Civil também fala que o casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou consulis brasileiros deverá ser registrado em 180 dias, prazo que, se desrespeitado, não traz prejuízo ao seu registro posterior. Só constando aqui, ainda que a gente tenha um prazo. E o que é necessário? Então, vamos lá. Fui morar no estrangeiro, casei no estrangeiro. Hoje eu tenho duas primas casadas no estrangeiro, inclusive fui ao casamento de uma na Irlanda, a outra na Espanha. Resolvem vir ao Brasil. Este casamento tem efeitos? Sim. Tendo celebrado o casamento no estrangeiro, não vou poder celebrar outro casamento, aliás, possibilidade de bigamia. Tem efeitos. No entanto, precisa registrar? Precisa. Mesmo sem o registro, tem efeitos. No entanto, esse registro deve ser feito como feito. Vamos lá. Trouxe aqui também, trouxe a lei de registros públicos e trouxe aqui também os regramentos consulares. Então, vamos, a autoridade consular que vai trazer, vai referendar estes documentos e, com base nesses documentos referendados pela repartição brasileira, é transcrito no cartório do primeiro ofício do registro civil do município, do domicílio, no caso, quando o estrangeiro vem para fazer fixar o domicílio, o estrangeiro não, o brasileiro casou no exterior, vem fixar o domicílio aqui no Brasil, faz no seu domicílio. E se não tem domicílio no Brasil, quer registrar, vamos para o Distrito Federal. Então, a gente vai ao consulado, pede essa certidão, leva para ficar registrado no cartório do ofício. Então, com isso, nós temos esse registro deste casamento. No sentido inverso, como é que eu tenho um casamento no Brasil, vou fazer o reconhecimento no país, vou ter que verificar com as autoridades de cada um desses países a necessidade de... Muitas vezes, nós podemos apenas, todos vocês sabem, temos uma regra de apostilamento, então, com o apostilamento destes documentos, nós podemos gerar efeitos em muitos países a respeito deste casamento. Quando o casamento... Uma coisa que é interessante é que este requerimento é feito pelo anticonsulado, pelo brasileiro, excepcionalmente pelo estrangeiro. Tá bom, mas e se forem dois estrangeiros? Como é que eles vão fazer? Eles vão fazer o mesmo procedimento? Não, eles vão apostilar e trazer a sua certidão para cá, para que tenha eficácia o casamento. Então, o casal argentino, uruguaio, que veio, faz apostilamento e nós vamos ter os efeitos. Lá em Florianópolis, não sei se aqui é muito... Aqui em Búzios eu vejo muito também, Adriana, lá em Florianópolis tem muitos argentinos, nós temos até um distrito argentino que se chama Canas Vieiras, não sei se vocês já ouviram falar, no verão é a mudança da Argentina para lá. Então, por vezes, nós temos inventários ou situações a resolver de argentinos e a necessidade do apostilamento desses documentos para que tudo possa ter o seu devido efeito. Agora, como é que fica o regime de bens? Aqui um ponto. Há um tempo trabalhei num divórcio de um casal, uma brasileira e um alemão, casaram na Alemanha, vieram para o Brasil, se domiciliaram aqui, tiveram filhos no Brasil e foram para o divórcio. Qual é o regime de bens? Como é que se faz? Para a transcrição do regime de bens, que deve constar nessa certidão, para que conste um regime específico, é necessário que o regime de bens previsto naquele país ou no pacto, o doutor Paulo aqui estava falando de um pacto, com 28 páginas, doutor Paulo, para que possa isso ser reconhecido no direito brasileiro, é necessário que este regime de bens se adeque com algum dos que estão previstos no Brasil. Ah, é separação? No caso, lá do meu cliente, da Alemanha, era separação total de bens. Peguei um casamento também registrado no Brasil, em que ficou o regime total. Total. Foi registrado antes, foi celebrado. É no Líbano. E, ao ser transcrito para cá, ficou no regime total, que seria aquele que mais se adequava na época, no momento da sua celebração. E se não tiver algum? Primeira coisa que eu questiono aqui, mas, professora, não é possível fazer um regime misto? Não poderíamos fazer isso? Sim, no Brasil nós podemos escolher regime de bens misto. Mas, quando nós vamos fazer a transcrição, as regras determinam. Ou eu vou encaixar em algum desses regimes, ou vai ficar sem regime especificado. Inclusive, compartilho com vocês, aqui, essas são as regras que estou trazendo para vocês. Tudo isso está no manual consular, as regras que são necessárias. Trouxe aqui uma consulta que foi formulada e julgada, em que os interessados tinham celebrado um casamento nos Estados Unidos e, ao fazer o registro do casamento no Brasil, ficou sem esse regime especificado. Então, eles fizeram uma consulta e disseram, não, mas a gente estava... Era a separação de bens. E a resposta é o seguinte, na verdade, não era a separação de bens. O regime de bens previsto, aqui, essa aqui foi a consulta, os interessados casaram-se em Nova Iorque, tendo sido a transcrição da sua certidão. No entanto, a ausência de indicação na transcrição do regime de bens adotado pretendem a retificação para que passe a constar o regime de separação de bens. E a resposta que veio é que o sistema lá, o regime adotado, o regime da Common Law, seria de que cada um é dono dos bens que é titular, no entanto, no entanto, os bens adquiridos após o casamento por cada cônjuge ou pelos dois conjuntamente são adjudicados pelo juiz conforme regras de equidade. E aí o juiz vai decidir se devem ser partilhados ou não. Primeiro detalhe, gente, casamento nos Estados Unidos, dependendo do Estado, nós vamos ter diversos regimes de bens diferenciados. Inclusive, neste evento que eu participei, havia uma discussão entre eles quando casavam com o regime ilegal e mudavam de Estado em que o regime ilegal é outro. E aí, qual seria a regra que eles iam aplicar para a separação? Dada a diversidade de regimes. Aqui foi entendido que este regime não é igual à comunhão parcial e não é igual à separação de bens. Então, não seria possível fazer o registro de nenhum deles. Seria essa a questão. Ali está o número do processo, ao final, isso foi em São Paulo. Fica ali o número do processo, lá embaixo, caso vocês queiram depois consultar. para finalizar, ou me encaminhar para a finalização, quero trazer para vocês o seguinte. Como é que nós vamos fazer com a união estável? Estou no estrangeiro e quero fazer um documento para ter efeitos no Brasil. Diferente do casamento, que é cheio de atos de registro, e aqui um adendo, a nova modificação legislativa prevê a possibilidade do registro, oficial do registro, também trazer a questão da união estável. Então, talvez a gente possa ter alguma mudança aqui nesse cenário, algo recente. Mas vejam, o que é recomendável o brasileiro que está no exterior e quer que o seu relacionamento tenha efeitos aqui no Brasil, ele pode ir à autoridade consular brasileira e fazer a declaração da união estável perante a autoridade. Ah, professora, poderia fazer um contrato particular? Poderia usar o contrato estrangeiro? Poderia. Mas se eu já quero simplificar, estou vivendo assim no estrangeiro, já faço perante a autoridade consular, inclusive a união homoafetiva com uma ressalva. se o país onde está aquele consulado não admite essa união, união de pessoas do mesmo sexo, não é permitido por força da Convenção de Viena sobre relações consulares, e aí o consulado brasileiro recomenda que essas pessoas venham ao Brasil, celebrem no Brasil esta união, porque lá o consul não vai poder fazer. é por questões consulares. Portanto, analisando essas regras e chegando aqui em uma finalização, a doutora Andréia estava falando do casamento de seu filho e que, não sei se eu entendi errado, ele está indo para o... Já foi. Recomendável aos brasileiros que pretendem ir ao estrangeiro, dadas as divergências de institutos, é celebrar o casamento para garantir a eficácia nos demais países. O casamento, nós temos uma facilidade de reconhecimento. A união estável já há um pouco mais de dificuldade em razão da sua própria natureza. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero ter trazido algumas ideias, agradeço, devolvo a palavra à mesa. Muito obrigada. 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 Obrigada.